Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 105 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca César Rio. Esse e-book tem 150 questões. Caso você queira baixá-lo, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 105. Para obter uma amostra de tamanho 1.000, dentre uma população de tamanho 20.000, organizada em um cadastro em que cada elemento está numerado sequencialmente de 1 a 20.000, um pesquisador utilizou o seguinte procedimento. Primeira parte do procedimento. Calculou o intervalo de seleção da amostra, dividindo o total da população pelo tamanho da amostra. 20.000 por 1.000 igual a 20, o resultado. Segunda parte do procedimento. Sorteou aleatoriamente o número inteiro do intervalo de 1 até 20. O número sorteado foi 15. Desse modo, o primeiro elemento selecionado é o 15. Então, essa população está numerada do 1 até o 20.000. Então, nesse sorteio, o que ele fez? Ele escolheu aqui o primeiro valor, que é o 15. Então, o 15, esse valor que ele pegou, é o teu A1. É o primeiro elemento. A partir desse ponto, aplica-se o intervalo de seleção da amostra. O segundo elemento selecionado é o 35. Então, o intervalo de seleção é 20. Que é justamente esse valor aqui que ele obteve, dividindo 20.000 por 1.000. O próximo elemento, que vai ser o A2, vai ser o 35, porque seria a soma de 15 com mais 20. O próximo elemento é 55. Isso aqui é o A3. O próximo elemento seria 75. Isso aqui é o A4. E assim, sucessivamente, até chegar lá no A1.000. É justamente o que ele quer. Ele quer uma amostra que tenha 1.000 de uma população que é 20.000. Então, o maior valor que você vai ter aqui é 20.000. Tudo bem. Só que qual é o valor correspondente ao elemento 1.000, seguindo essa lógica? É isso que a questão vai perguntar. A partir desse ponto, aplica-se o intervalo de seleção da amostra, que é 20. O segundo elemento selecionado é o 35, que é 15 mais 20. O terceiro, 55. 15 mais 40. O quarto, 75. 15 mais 60. E assim, sucessivamente. Ele está aumentando aqui de 20 em 20, que é justamente a razão que nós vamos ter. O último elemento selecionado dessa amostra é o... Então, nós temos aqui o A1, que é 15. Temos o A2, 35. O A3, 55. O A4, 75. E ele pede o último elemento, que seria aqui o A.000. Como é que a gente encontra aqui o A.000? A gente vai usar o termo geral de um APA. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, o meu A.000, que é justamente o que eu estou querendo, vai ser 15 mais 1.000 menos 1, vezes aqui a razão, que é 20. Está aumentando de 20 em 20. Então, A.000 é igual a 15 mais 999 vezes 20. Quanto é que dá 999 vezes 20? Vamos fazer aqui do lado, só multiplicar por 2, 2 vezes 9, 18, por 1, 8 vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Por 9 vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Então, aqui no caso, o A.000 vai ser 15 mais 1,998. Então, eu tenho que colocar esse zero. Então, dá 19.980 mais 15. Então, o valor de A.000 vai ser 19.995. Então, esse aqui vai ser 19.995. Alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Caso você queira baixar esse material, são 150 questões da Banca Sesgran Rio, questões de matemática de nível médio. O link está aí na descrição do vídeo. Todas as questões eu irei resolver aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para que você chegue preparado para fazer sua prova. A.000 vai ser 15.995.